15 anos, o masculino vermelha a verde. O masculino, 14 e 15 anos, vermelha a verde. Se você quebra a juta assim, ó. Gosto lá todo mundo daquele dia, responsável batendo aqui, ó. É uma penalidade. Um ótimo, um ótimo. No treino eu vou cobrar de você. Você bate aqui, ó. No vento aqui, ó. Então, assim, ó. Se não te bate em baixo, não abre o que? Se não te bate em cima, a gente precisa quebrar aquele. Tem uma vez que a gente vai assinar aqui, tá? Você não bateu isso aí, você pode me ajudar. Obrigado por assistir! O que é que você está batendo com isso? O que é que você está batendo com isso?